O esporte, além de ser um ótimo aliado na captação de turistas, também influencia a melhoria na infraestrutura das cidades. Como a gente pode impulsionar, então, um cardápio de opções para esse turista que vem também com a família? O turismo é uma indústria, uma indústria sem chaminé, como a gente chama. Por quê? Qual é a principal característica e por que ela é tão importante hoje para o estado e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro? Ela é intensiva em mão de obra. Então, no momento que a gente tem um grande desemprego na cidade, com o final das Olimpíadas, com tudo o que está acontecendo, o investimento em turismo dá retorno rápido na questão de ocupação de cargos e postos de trabalho. Dois, democrático, porque ele pega do primeiro emprego a terceira idade, de ambos os sexos. E outra coisa, ele pega tanto o profissional que tem uma qualificação menor, quanto o superespecialista que fala quatro línguas e diversas áreas específicas. Então, investir no turismo é investir numa indústria que pode dar para o Rio respostas muito rápidas. No momento que a gente vive essa crise da hotelaria, do petróleo, a crise de diversos segmentos que a gente já teve aqui, siderúrgica, automobilística, então, o investimento no turismo vai dar retorno rápido. Dentro disso, esse casamento do esporte e turismo é perfeito. Por quê? Porque você alavanca muita coisa. Por exemplo, a gente vai ter essa semana já um campeonato mundial de skate. Tem 400 skatistas que virão uma premiação de 400 mil reais. Desses 400 skatistas, certamente a gente vai ter pelo menos mais mil que virão, que são familiares, que virão assistir, que vêm de outros estados. Quer dizer, rapidamente você já tem uma ocupação importante. A Maratona do Rio em junho, 33 mil já está esgotado. 30% de fora da cidade, estamos falando de quase 10 mil pessoas. Ela é meia-maratona? Não, a Maratona do Rio. Ainda temos a meia-maratona do Porto, que vai acontecer aqui na área do Porto Maravilha. Ou seja, temos diversos segmentos que estão para acontecer, além desse evento de bike que eu indiquei para vocês, que a gente está atraindo para a cidade nesse momento. Por quê? Porque isso dá resposta rápida. Entendeu? Então o turismo esportivo, casamento do esporte com turismo, é de fundamental importância. Eu vou dar o exemplo de Barcelona. Barcelona, antes da Olimpíada, recebia 800 mil pessoas a ano. Pós-Olimpíada, ela deu uma alavancagem. Hoje, o futebol leva as pessoas a Barcelona. O terceiro local mais visitado em Barcelona é exatamente o Museu do Clube Barcelona. Ou seja, demonstra o quanto hoje o esporte traz seguidores de diversos segmentos esportivos, diversas modalidades. Os catalãs escondem uma certa coisa, que eles perderam a ocupação hoteleira em 92, 93 e 94. Quando, em final de 94, acordaram, disseram, mas o que aconteceu? Uma Super Olimpíada, inquestionável a qualidade da Olimpíada de Barcelona, e descobriram que tinham esquecido de divulgar para o mundo todas as modificações, tudo o que foi feito em Barcelona. Então nós temos que, justamente com o erro de Barcelona, a gente aproveitar para a gente fazer a nossa divulgação imediatamente. Porque as mudanças da cidade foram extraordinárias. Como se colocou a mobilidade, todos esses estádios, tudo o que foi feito. Porto Maravilha, que até se espera em Barcelona. Todas essas vias, hoje em dia o pessoal aí que demorava três horas para ir trabalhar, hoje em dia demora uma hora e meia. Então teve muitos benefícios. Então temos que aproveitar e divulgar isso, para justamente não cair no erro do Barcelona, que durante três anos não se divulgou. Então, pensando nisso, o que nós estamos fazendo dentro da RioTour? Nós criamos uma fórmula de poder avaliar as solicitações de patrocínio que a gente recebe, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Além da questão de ocupação, quando há uma solicitação de patrocínio, além da questão de ocupação de quartos, quanto ao ticket médio e tudo mais, a visibilidade que aquele evento dá. Porque um evento desse, além de deixar o recurso na cidade, por causa do investimento que todo mundo vem para poder participar, também gera visibilidade, não só no Estado, nacional e muitas vezes internacional, como vai ser o caso dessa etapa do skate. É uma etapa de mundial. Então isso interessa porque isso vai para o mundo todo, vai pela Globo para o mundo todo. Então a visibilidade, nesse momento, é de fundamental importância para a cidade. Então nós estamos trabalhando muito com foco na comunicação. É claro que os recursos hoje são sempre limitados, mas a gente tem que aproveitar eventos como esse para expandir essa comunicação. É, como você colocou, é importante dizer que eu acho que o único setor, o indústria sem chaminé, como a gente estava falando, tem o retorno rápido para emprego e o turismo. É imediato. Então isso, todas as outras indústrias, por exemplo, construção civil, para ela retomar vai demorar muitos e muitos meses. Você não faz de repente, enquanto o turismo é imediato. Então esse investimento no calendário, como estão colocando justamente o Conselho de Turismo da RioTour, para nós é uma esperança, é muito importante, porque a ideia é ter pelo menos um grande evento por mês. Nós estamos querendo dois. Mas para o início ter o grande evento, a gente vai ter que também fazer diferença. Qual é o evento que é para o Carioca e o evento que vai trazer pessoas de fora do Estado, da América do Sul, de fora. Isso é muito importante, a gente ter eventos que trazem turistas, porque vai investir na cidade, vai gastar, porque não é só no hotel, é no restaurante, nos táxis, nas casas de show, no transporte. Então nós atingimos 52 segmentos. Agora, a gente fala nesse ponto de infraestrutura, sobre a divulgação também desse cardápio de roteiros que estão disponíveis para o turista que chega na cidade. Muitas vezes ele vem motivado por um evento esportivo e aí é que ele descobre o que ele tem à sua disposição. Essa preparação, quer dizer, o fato de a gente ter sediado uma Olimpíada também melhorou isso? Essa divulgação do que o turista tem à sua disposição em termos de roteiros, ações, atividades para fazer na cidade? Mas isso que nós estamos confiando na RioTour, não é? E como eu falei há pouco do Marcelo Alves, que é um marqueteiro, o Lúcio, que é o diretor de planejamento, de justamente divulgar, falar o que aconteceu com as Olimpíadas e o que é o cardápio que nós estamos oferecendo. Isso é comunicação, isso é marketing que nós temos que fazer. Se você investir na indústria siderúrgica ou na de automobilismo, o que vai acontecer? Você vai lá e vai colocar robôs. Hoje, na indústria do turismo, quando você investe, você vai colocar gente, porque pessoas querem ser atendidas por pessoas. Então, essa questão é muito importante. Então, quando ele diz da comunicação, o que nós estamos fazendo? Nós temos o Visite Rio, que é o site visite.rio, que é o site oficial da cidade, que traz tudo o que está acontecendo na cidade. E estamos indo para o ar com as campanhas que têm a hashtag Vem para o Rio. Por quê? Ela vai, por exemplo, nós temos esse ano 10 grandes feriados. Então, a cada feriado, a gente está vindo com a programação Vem para o Rio. E aí, mostrando o Rio, na verdade, se você olhar, você fala assim, eu posso ir ao Rio a cada final de semana e eu tenho uma coisa diferente, eu tenho um novo Rio para conhecer. Porque eu posso vir para vir para as praias, eu posso ir para fazer eventos de montanha, eu posso ir para a parte de gastronomia, eu posso ir para fazer toda uma questão cultural, o centro do Rio. Hoje, nessa região onde a gente está aqui no centro do Rio, você tem entre teatro e museu, pelo menos 10 equipamentos. Fora as igrejas. Fora as igrejas, que é o turismo religioso, que o Rio é muito forte. A Catedral do Rio de Janeiro recebe 3 mil visitantes diariamente. Nós temos o principal monumento. O grande sucesso agora é o Aquarrio. Sim. E tem fila de espera para entrar. O Museu do Amanhã, que é o outro museu espetacular, o Museu do Mar, que fica em frente, a Orla Conde. Então, tudo isso são coisas extraordinárias. E são decorrentes exatamente da Olimpíada. E o que acontece que é importante? Talvez eu acho que aquilo que aconteceu com o Barcelona, meio que nós fizemos. Como nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, por gravidade, tudo caiu no Rio de Janeiro. Então, nós não achamos que precisava divulgar, vender o destino. E, na verdade, a gente precisava ter trabalhado desde aquela época. Então, agora, o esforço é maior. Mas, enfim, está na hora de regaçar as mangas e vamos atrás dessa divulgação. Nós estamos confiando na RioTur para fazer essa divulgação. Nós vamos estar juntos para apoiar e para também fazer par dessa divulgação. Só o fato das instituições estarem conversando, estabelecendo uma agenda comum, já é um grande avanço dentro do que a gente conhece. Então, com certeza, a gente espera que tenha sucesso e que a gente possa comemorar e ter mais turistas e aumentar. Tem essa expectativa já. E todo mundo quer muito que isso aconteça de forma imediata. Tem um trabalho que está sendo feito e tem muita coisa para se fazer ainda. Então, a gente provavelmente vai voltar a discutir essa questão em outras ocasiões. Mas o Rio em Foco vai ter que ficar por aqui nesse momento. Obrigada, Gerard. Obrigada, Lúcio. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21-98890-4709. TV Alerje, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho